E aí Isso tem medo, não dá para o sangue no campo Ele está ganhando o meu A gente vai pegar o sangue na vida É verdade Esse é o meu fó, bateu o pílulo Tem o caminho da terra desse time aí Não, hein Aqui, rapaz, ó Aqui, hein Olha, olha Um canto, um dele em outro Aí E aí Obrigado.